Temos também agora uma entrevista aqui com o Maurício Herrmann, ele que é jornalista aqui na nossa cidade, apresenta o Hipótese, que é um programa muito legal aqui na TVI durante esse tempo de pandemia, tem conversado a respeito de diversos assuntos e vai conversar um pouquinho mais aqui com a gente hoje. Maurício, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio e primeiro já gostaria de perguntar pra você, né Maurício, vai ter Hipótese hoje, como que vai ser? Boa tarde, Guto, boa tarde aos telespectadores da TVI. E inicialmente queria agradecer pelo espaço, né, estar podendo conversar com vocês aí. Hoje, a partir das 18 horas, teremos o programa Hipótese, né, convido a todos que estão assistindo ao programa Telescópio a acompanharem o programa Hipótese a partir das 18 horas. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, nós vamos falar sobre os impactos, né, dessa pandemia no esporte. Na semana passada falamos sobre o impacto na cultura e nessa semana vamos falar sobre o impacto no esporte. E quem vai estar conversando conosco é o Rodrigo Canhoto aí, que é presidente e diretor do nosso querido Vôlei 1, e também o jornalista Eric Mantuan, que é jornalista esportivo lá do jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba. Ele também trabalhou na TV Globo, com esporte, é um cara com uma grande bagagem para discutir também esses impactos aí do coronavírus relacionado aí à área dos esportes. Muito bem, Maurício. Então, um programa muito legal, muito profundo aqui, né, a gente sempre dando esse espaço mesmo para se conversar. Hoje a presença, então, do Rodrigo é muito interessante, ele vai falar a respeito desses temas, né, tantas coisas têm acontecido nesse tempo, né, tantas coisas também, elas estão mudando nesse tempo, não é só, vamos dizer assim, o nosso consumo, as nossas relações vão mudar, né, muitas coisas vão estar sendo mudadas nesse tempo, mas, Maurício, já conta aqui para a gente, então, primeiro a respeito dessas questões preventivas. Como você avalia hoje, né, as medidas estão sendo tomadas, aquilo que vem sendo tomado tanto no nosso Estado, no governo federal e também que na cidade, né, como as melhores saídas nesse momento para se combater essa pandemia? Então, Bouto, primeiro que a minha opinião é uma opinião baseada em diversas correntes de pensamento, diversos profissionais de saúde que eu tive a oportunidade de conversar, que trouxeram aí, não só para mim, mas trouxeram aí para a sociedade, opiniões distintas sobre as ações tomadas. Então, eu observo que em Tapetininga, vou falar, né, da onde eu vivo, aí depois também eu vou para um recorte maior, que é o Estado e o Governo Federal, em Tapetininga eu avalio como positivo, né, as ações tomadas diante da situação. Hoje são, temos mais, né, de 50 pessoas oficialmente que pegaram, né, a Covid-19, fora as subnotificações que nós não temos a dimensão de quantas pessoas podem ter tido essa doença e estarem assintomáticos, né. Então, eu observo como as ações que a Prefeitura tomou foram as ações necessárias, as ações dentro daquilo que foi orientado a partir da ciência. Quando eu penso no Governo do Estado de São Paulo, acredito que as ações tomadas no campo jurídico foram positivas para que não tivéssemos um resultado como Nova York ou outras cidades da Europa que tiveram uma grande quantidade de mortes. Então, nesse aspecto, eu avalio como positivo, no aspecto jurídico das ações. Mas eu tenho as minhas críticas também relacionadas ao Governo do Estado de São Paulo por uma falta de diálogo com as diversas classes econômicas, com as diversas classes sociais. E isso, de uma certa forma, vem impedindo que se construa uma saída para essa situação. Então, quando a gente vai pensar no Governo do Estado de São Paulo, eu, uma opinião minha, eu acredito que essas ações centralizadas por parte do Governo do Estado de São Paulo seguem aquilo que, por exemplo, o filósofo italiano Giorgio Agandem fala, né, de um Estado de exceção. Então, aquilo que, depois isso também serve para o Federal, porque aquilo que, já antes da pandemia, aquilo que era para ser provisório, acaba ficando, se tornando algo fixo, né. Então, eu tenho medo dessas coisas que, hoje, algumas ações que o Governo do Estado de São Paulo, por exemplo, quando se pensa na educação, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um Governo, fazendo para a educação e viajando um pouco antes da pandemia, o Governo do Estado de São Paulo, governado, né, há tempo por um grupo político, no qual ele desarticulou as bibliotecas nas escolas públicas, né. E nós, eu, você, ou grande parte da população, ficou calado diante a esse Estado. E quando eu coloco esse modelo, é porque, quando eu penso no Estado de São Paulo, como que vai ser a continuidade, ou como vão ser as descontinuidades dessas ações tomadas aí por parte do Governador, o Dória. Quando a gente está falando do Governo Federal, o Governo Federal que teria um papel fundamental para que a gente pudesse, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista da saúde, social, nas dinâmicas concretas, nas dinâmicas simbólicas, pudessem diminuir esse sofrimento da população, muitas vezes acaba confundindo, né. Nós temos, infelizmente, um presidente que prefere contrariar também aquilo que é bem colocado pela ciência, né. Ele prefere agir de uma forma totalitarista, no qual nega, né, as opiniões contrárias. E isso é o mal que nós estamos vendo na pandemia, mas é o mal que vai se estender para os corações das pessoas, é o mal que vai se estender para a nossa sociedade. Então, isso é algo muito preocupante quando a gente não valoriza as opiniões contrárias. Então, as ações concretas que nós vemos por parte do Governo Federal, se comparada a outros países, são tímidas. O Felipe falou, né, agora há pouco aí do auxílio, né, como é importante ele trabalhar no comércio. Então, quando ele recebe, possivelmente, seja isso que ele quis dizer também, peço desculpa, Felipe, se não foi isso, mas que quando sai esse dinheiro aumenta, né, a venda no comércio local dele. Então, a gente vê em outros países ações também, nesse sentido, mas ações mais robustas. Ações robustas que elas estão criando uma forma nesse momento, mas pós a Covid, pós todo o isolamento social, vamos dizer assim, elas vão ter que ter uma continuidade. Nós vamos precisar do Governo Federal, nós do município, nós vamos precisar do Governo de Estado, que eles nos tragam essas diretrizes, mas também que nós, dentro do nosso aspecto, do aspecto econômico, do recorte municipal, possamos criar políticas públicas que, é certo que já estaremos numa crise econômica, mas para que nós, pobres, novamente, não sejamos os responsáveis do pagar, né, diante de tudo, essa questão que nós estamos vendo relacionada à economia, mas também que nós, pobres, não sejamos aqueles que, né, quando a gente pega quantitativamente, hoje são aqueles que estão morrendo aí devido, infelizmente, a essa pandemia que mundialmente abalou, né, todo um sistema de saúde voltado à economia, um sistema de saúde no qual é possível perceber que aqueles, que quanto mais dinheiro você tem, melhor acesso que você tem de saúde, esses tempos atrás, até eu ver uma entrevista, eu não lembro quem, mas ele falava um negócio mais assim, né, o cara pergunta para ele, você acredita em Deus? Ele fala assim, eu acredito em Deus, ele fala, e Deus pode salvar na saúde? Ele fala assim, Deus pode salvar também relacionado à saúde, mas ele salva muito mais no hospital Albert Einstein do que no hospital lá no fundão da Zona Leste, então é isso que nós temos que repensar, essa questão da saúde, essa saúde, neoliberal que tanto mal trouxe a população e consequentemente pode trazer ainda mais dificuldades aí pós a Covid, pós a pandemia. E Maurício trazendo aqui a questão, acho que é uma outra epidemia, mas é uma epidemia infelizmente perene aqui no Brasil, né, que permanece aí no decorrer de muitos anos, que é a questão da corrupção. Nós vemos muitas notícias aparecendo a respeito de tudo isso. Você acredita, Maurício, ainda mais como um jornalista, algum comunicador da mídia, tudo, né, que essa, vamos dizer assim, que esse aparecer de tantos casos de corrupção no meio de tudo isso, ele pode ser um desestímulo para as pessoas, para seguir esse isolamento, vamos dizer assim, apresentar como se quem estivesse pregando o isolamento fosse contrário, quisesse fazer isso para ganhar proveitos próprios e tudo, para ganhar dinheiro com tudo isso e tudo. Você acredita que isso pode desestimular ainda mais a população, esse isolamento? Sim, Guto, até porque quando nós estamos falando de corrupção, né, principalmente no caso do Brasil, há uma necessidade de especificar, né, de adjetivar melhor essa, o que nós falamos de corrupção. Nós jogamos a corrupção, né, há algum tempo já, num senso comum, né, no qual as pessoas acabam achando que a corrupção está só ligada à corrupção política, ao desvio de verba, né, mas a sociedade em si brasileira, eu não vou dizer que a sociedade, eu discordo de alguns pensadores que vão dizer que a sociedade em si, ela é corrupta, mas eu diria, parte dessa sociedade é corrupta, e o reflexo disso, nós percebemos naquilo que o Foucault vai falar das micro-relações, são nessas micro-relações que nós percebemos essa corrupção. Me lembro quando tiraram, né, a presidente Dilma Rousseff, com o discurso contra a questão da corrupção, eu não acho que o Partido dos Trabalhadores seja 100%, né, acho que nenhum partido é 100% honesto quando nós se lançamos nessa corrupção, porque nós vivemos hoje um momento, Guto, no qual há uma tendência que as instituições, elas estão falidas, e essas instituições falidas, elas são incapazes de investigar a real corrupção. As instituições falidas, elas são incapazes de trazer para essa sociedade, para essa sociedade, esse momento contemporâneo brasileiro, né, trazendo o nosso recorte aqui, é uma visão no qual não basta só nós acabarmos com uma corrupção, né, política, mas a nossa corrupção no nosso cotidiano, né, quando você joga, por exemplo, você não separa, independente do depois, mas quando você acha que você está enganando a população ou enganando o pessoal que trabalha com a limpeza pública que você não faz a separação correta do lixo, é um tipo de corrupção. Quando você vê uma vaga, quando você coloca o seu carro numa vaga para a pessoa deficiente, né, é um outro tipo de corrupção. Então, eu acho que há uma necessidade, isso faz com que, claro, a sociedade que, sem um caminho, ela pegou a corrupção como, talvez, o único mal do Brasil, que ela fala, oxa, olha o que está acontecendo aí nos hospitais, também eu não vou, eu também tenho que fazer essa crítica, olha o que está acontecendo nos hospitais, olha o quanto que está sendo gastado com o médico, olha o quanto que está sendo gastado com isso, olha o quanto que está sendo gastado com aquilo, e eu vou ficar aqui em casa recebendo 600 reais, né, o que que... É igual, eu fico pensando, né, eu estou numa condição de privilégio na qual eu posso ficar em casa, mas eu fico pensando também como seria a minha reação se eu estivesse ganhando esses 600 reais, e visse toda essa corrupção, toda essa forma de lidar com o dinheiro público. Mas também, hoje, estando nessa condição de poder ficar em casa, eu também reflito que a sociedade, há diversas críticas sobre a corrupção política, mas a sociedade em si pouco cobra, pouco comparece na Câmara Municipal, pouco comparece cobrando os nossos deputados estaduais ou os nossos deputados federais, nós vemos uma crise muito séria da democracia, também que é outra palavra que precisa ser melhor adjetivada, no qual a gente acha que a... Como resolver essa corrupção através de teorias fáceis por um problema extremamente complexo, isso irá acontecer. Eu acho que a sociedade acaba ficando aí muito no mundo dos sonhos, e, na realidade, aqueles que fazem a corrupção, eles acabam mudando todos os instrumentos legais, são eles que dominam essas técnicas, e para nós pensarmos nessas técnicas, requer que a gente tenha uma participação política mais ativa, uma participação política não só em quatro anos. A democracia, ela não se dá só no mundo. A democracia se dá na participação popular, nas decisões tomadas por aqueles que nós elegemos. Então, eu acho muito difícil, pensando nessa questão da corrupção, a população sentir-se confortável quando ela está distante daquilo. E aí, também tem as questões das paixões, entre... Vivemos um momento extremista, então parece que as pessoas, dentro dessa falta de entendimento, de definição sobre a corrupção, elas escolhem, ao seu bel prazer, elas escolhem a partir da sua moral o que é a corrupção, não a partir da ética. Agradeço bastante, Maurício, por participar aqui com a gente, por trazer tantas reflexões aqui a respeito de tudo isso. Acho que é tempo mesmo de nós olharmos com mais carinho, ver o que a gente pode construir de tudo isso em uma sociedade melhor aqui no nosso país, na nossa cidade. E também gostaria aqui de dizer para todo mundo, se você quiser deixar o convite aqui para o programa Hipótese de hoje, que vai ser a respeito, então, dos impactos da epidemia no esporte. Então, você não pode perder. Você que está com saudade de programa de esporte e tudo, falando tudo isso, então vamos pensar um pouquinho o nosso esporte, como vai ficar aqui a respeito de tudo isso, como ele tem sofrido todos esses impactos. Então, Maurício, se quiser deixar um recado pessoal, agradeço muito a sua participação. Guto, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar com você, estar com os telespectadores da TVI aí no programa Telescópio. um carinho especial que eu tenho por todos vocês aí, logo mais estaria aí com o pessoal aí. E aproveito, então, para novamente convidar todos que estão assistindo ao programa Telescópio para as 18 horas assistirem conosco o programa Hipótese. O programa Hipótese, ele tem como ideia discutir o contexto atual e após a pandemia. E nós vamos falar sobre esporte. Então, a gente vai falar sobre relacionado ao esporte de alto rendimento, vamos falar sobre esporte amador, o que tem sido feito por parte dos governos, o que não tem sido feito, o que pode ser feito, qual a visão dos atletas diante a essa questão. Então, ficam todos convidados para o programa Hipótese a partir das 18 horas aí na TVI. Obrigado, Guto. Obrigado a todos. Muito obrigado, Maurício. Um grande abraço para você.